e fala comigo seus brabo como é que vocês estão tudo tranquilo começando mais um vídeo aqui no canal sejam bem-vindos meu nome é fernando hoje eu tô indo ali no talento motorrace beleza então gravar um videozinho pra vocês aí do rolê já deixa o like se inscreva no canal para não perder nenhum video já deixa o like aí fi pra não perder nenhum vídeo já tô ansioso para o final de semana vou dar um rolê no milhão já tô fazendo um convite aqui para todos os meus inscritos aí que é da região aí quiser colar no milhão a gente fazer um videozão com todos os inscritos fechou eu fiz um as perguntas no instagram né é galera pediu vamos fazer isso rolê com os inscritos milhão reis milhão reis sim então é isso aí ó convite tá feito quem quiser colar no milhão domingão oito e meia tô chegando hein oito e meia tô chegando aí nós vamos fazer aquele vídeozinho na serrinha vou chamar meus amigos fechou a gente fazer aquele conteúdo top ô mano pega visão mas retrovisou só puta merda ele ficou doido demais nossa senhora tem boca não só então é isso aí vamos que vamos vamos que vamos acompanha ó o gol fã ó 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 Nossa senhora, a moto tá brava demais Você é louco A moto tá animal, só Animal Depois do remap, mano A baixa dela ficou sinistra Porque pra quem não sabe ZX10 tem a baixa muito manca, né Então com o remap Ele melhorou a linha de combustível da moto Então a moto tá muito cabulosa A moto ganhou A moto de 176 cavalos Foi pra 181 Então assim E o que é que minha moto tem? Escapamento full titânio Long RS Tem filtro Cayenne E só, né As velas originais Iridium E é isso É o remapzão do Performance ECU Tava doido pra dar um rolé de moto Final de semana eu viajei Como vocês viram no último vídeo Então não fiz nada De rolé de moto Eu queria mandar um salve aí Pra um brother aí Beleza Esqueci o nome do cara agora Eu devia ter anotado na mão O cara pediu Vou mandar um salve pra ele Nos comentários aí É tanto nome, mano Que eu até esqueço Mas Eu vou colocar aí Na descrição Na descrição não Na imagem E o nome do cara Beleza Rapaziada Esse retrovisor aqui Fechado Fica muito bom De andar É claro que você não Vai ver nada atrás É só você olhar pra trás Mas A visão Que você tem Da moto aqui Ficou mais limpa Entendeu Ficou bom demais Bom demais Bom demais mesmo Sabadão Vou lá na Ducati Buscar a V4S De um colega meu Comprou a motoco Só tava esperando Pra buscar Sabadão Vou lá tirar ela da loja Pra vocês aí Com ele Beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Rapaziada, o canal já vai bater 20 mil inscritos, mano, tô feliz demais, você tá doido, 20 mil inscritos No começo do ano eu falei que a minha meta pra esse ano era 30 mil inscritos, eu acho que nós vamos atingir essa meta, hein O que vocês acham? Comenta aí O que vocês acham? Até dezembro a gente bate os 30 mil? Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo A Garupinha tá aí naquele pique Vai dar umas 20 e 60 E aí Vai pra lá ou vai pra cá? Ué? Vai lá ou vai? 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 É rapaziada, estamos chegando Ao fim de mais um vídeo Ué galera, não entendi não, tá com 50% de bateria, a câmera desligou, falando que acabou a bateria, não entendi nada Mas aí eu já tava despedindo vocês também E espero que vocês tenham gostaram do vídeo, beleza? É isso aí Vamos que vamos E até o próximo vídeozão rapaziada Valeu Valeu Valeu